Colocar a roupinha, tá bom? Tá? É. Dá a patinha pra mamãe pôr. Isso. O outro lado, dá a patinha pra mamãe. Isso, muito bem. Olha como ela é comportada pra colocar a roupa, gente. Agora vamos colocar o laço pra ficar mais linda ainda. Ai, como ela ficou linda, gente. Para, para. 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 Deixa eu colocar. Deixa, vai colocar. Tá com frio. Dá a patinha. Dá a patinha. Bruna.